O cara lá fazendo o prédio, cês estrelas, eu na base, pei, 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 pei. Só sabe atirar, boa. Ai, isso aqui dá, velho. Quando vocês começam a jogar Fortnite, eu já tinha, já era, como é, AK no CS. J maior que psicopatas. J maior que psicopata. Dá pra onde aí, quando dá? Ah, tem que dar pra onde. É, tem que dar pra onde. Eu nem vi o cara caindo, tá ligado? Ele só apagou. Eu também não vi não, eu tava me curando. Nem sei o que aconteceu, só sei que foi assim. Eu imagino o desespero dele, o cara lá atrás dele. É porque não tem como fazer, tá ligado? Ele tem que pular em alguma coisa, se tiver algum item, sei lá. Ih, velho. Olha, ele tá com a cabeça brilhando aqui, inteligência e sabedoria. Ah, cara. Tamo transcendendo. Tamo transcendendo, os caras tão vendo aqui, cara. Transcendeu na auto-partida aí, tão como. É ver a só... Ó o Kratos aqui, velho. Meu irmão, ó. Cadê o Kratos? Cara, é... É o multiverso da Marvel, pô. É o Maranhão. O Maranhão. Meu nome... Manda, Loreão, Maranhão, Arlequina, Kratos. É do nada o Thanos, o... Meu Deus, o Sasuke e o Naruto. Isso é uma viagem, velho. oi, se o fio não vale não do face, a gente não investiu se o fio me do melhor eu aceito vamos cair aqui pra desbloquear o mapa sei lá quando tiver um quilometre a gente pula cair aqui um quilometre é tipo mil metros né sei olha a gente tem um coroinho do lado também isso é muito ruim porque a gente ta assistendo eu prefiro não ter todo mundo que é diferente é perseguido na verdade não é perseguido não quem se destaca tá ligado quem se destaca nesse jogo aqui é pegado meu irmão eu caí na direita ali tem um post de gasolina tem um post de gasolina aqui do lado tem uma galera aqui agora sou eu que que lugar ruim meu irmão não queria cair no cheiro na galera né vim cá vim cá vim cá vim cá vim cá meu deus quero que tudo caí muito longe tô aqui não vou pegar então um suquinho aqui pra mim tem um baú aqui do lado cadê o baú que isso meu irmão vidro de vagalumes pra que serve galera se for pra iluminar vai ser banido viu entendo o que é isso cabana não Oxi, é o loot, velho Pega essa cabana aqui, deve-se Se regenerar, se não me engano A bancada de aprimoramento Aprimorar 300 Se afasta aí pra deixar o negócio É fogo, meu irmão Vagaluma é fogo Taca fogo e madeira Hum, interessante Bora adentrando Tem um quadriciclo aqui É, vamos quadriciclo Quadrija, deixa eu dirigir Ó, que é isso aqui, tem um negócio É, tu falou né, aprimoramento É, mas tem que Precisa de coisa É, o dinheiro no jogo De boa, vambora Ó, a gente devia pegar também madeira, né? Ah, nada não, deixa que é Vambora Eu peguei umas madeiras aí Quebrou na aba Tem nitro Ganhou outro jogo na moda louca, velho Moda louca, totalmente pensado Confia Confia Dá pra matar atropelando, galera? Deve, com certeza dá Vai pra algum lugar que tem estrutura ali, ó Vou fazer isso que dá Ah, mano, eu vou falar pra você Se a moda travasse na água Eu ia ficar muito triste, velho Ia ser muito, sabe Muito triste, velho Sai aqui Vai comprar a skin do Chapolin no Fortnite Vai ter skin do Chapolin? Ah, não É sério? É sério É, pelo menos o que me relataram aqui No chat do país Deixa eu aguentar a militária É, no alto, né? Esse aqui pra cá Pronto Tomar um suquito aqui Gotoso Tem uma opa aqui no meio Mas deve ter chique de cara aqui, velho Vou pegar essa opa, velho Tô com uma doze aqui Olha, tô no negócio azul, tu quer? Hum, se for grandão Já teve, já teve E cara aqui, tem cara aqui É, estão com vocês mesmo Mãe de Fortnite, galera Falei pra mim Vocês não são mais jada Mas vocês mangem pra caramba Claro, né? Olha os caras passam na linha do carro Caraca, deram o bazooka Meu amigo O cara soltou um tiro ali Que eu não tô disposto a ver É a Jinx, é? Ali, ali Eita, tá aqui, tão aqui Tá ali não, bro Me viram, me viram, me viram Acaba com o jogo de um Acaba com o jogo de um Acabei com o jogo de um Acaba, acaba, acaba Boa, mano Nossa, demorei muito pra atirar, velho Ficava calculando Pra sentar perfeitamente Onde ele tava É, vai ter pra dentro pra tonar Mas É, vai ter pra dentro pra tonar Qual que é isso aqui? É Vitalis Eu não tomei dano não Vou tomar Vitalis Que eu tomei pra caramba Tem um peixinho aqui Gloob, Gloob Que? É... É Shield Pode tomar Tá Tem um bola aqui embaixo Uma arma azul Azul é melhor? Acho que é Cara, na moral O cara cai no chão O cara, bicho O cara fica Pera aí Tem que botar que é Fortnite Tá live, né? Tem a categoria aqui O cara fica de 4, pô Eu já foco em atirar nele Porque se eu tirar ele da partida Já tô feliz Acaba com o jogo dele Já Vai pra próxima, parceirão Esqueci de botar que a gente tá na live Fortnite Oh, anta Ei! É, você é uma anta A maior do jogo que eu jogo não tem aqui, tá ligado? Da categoria Outro baú É, sou anta meme Baú do meu lado Oh, vem cá, tem um negócio pra tu dar Cura, cura aqui Diz aqui o que tu quer Vamos beber uma agora Hum, mal uma Hum Eita, pô Aí sim Fica aqui em mais um Não, tu já tá cheio Show, show Hum Hum Mano, esse dado tá vazio Tem mais gente vindo Tem mais gente vindo É aqui que a galera vai vir pra se curar, tá Eles precisam dessa van aqui, tá Pra regenerar o boneco Tô vindo daqui Pega essas armas aí que tiver Tem suquinho aqui Vou pegar o suquinho Ali, Léo Eita, Léo Vamos pegar de costa Coxa, caixa, caixa Top 10 piores miras do Brasil JVNQ Eu acertei um monte Um monte de gente ali Ah, tem um Mais um aqui pra aqui Tem do outro lado da cidade Certo? Do outro lado da cidade tem um Sim, tô zoando Eu tava atirando nos que tava longe Tem um alinhão no meio da cidade No meio da cidade No meio da cidade No lado da van No lado da van Tô vendo Tô na hora Atrás dessa barraca aqui de quem? Nossa, ele tá em uma posição muito boa Esse ferrado, velho Acaba com o jogo nenhum Acaba com o jogo nenhum Pá Boa Só apagou a luz dele Bora tomar um aqui Eu tava dando tiro de doze Boa Tem outro? Tem Tem Tomar aqui o Carapada Alpe azul é incomoda Cadê minha arma desse aqui? Mano, essa arma é muito boa Ela treina muito rápido Tem outra aqui, viz Eu tô cheio, tô cheio Ah, não tô não Peguei Ah, meus amigos Então eles estão mais o carro que o cara Tá banido Coloquei uma cabaninha aqui Mas a cabaninha é pra engenharar, pô Não, mas volta aí Deixa aí já Deixa pra atrair os caras Então os caras vem a cabana e vem Cadê tu? A cabana Ah, menino Não é a cabana mesmo com uma varipédia aqui? Oi? O que é a cabana? Botou Ai, foi muito engraçado, velho O cara botando a cabeça Me esperando sair Eu troquei pra op e pei Nada de liguei Tô cheio, tô cheio Quer dizer, eu tô com um rivato e rivale alguma coisa O que eu fico, velho, é esse jogo de que tu inventaram maior assim Ei, leão, me pegaram Por onde? Direito aqui Aqui, ó É que tô construindo, tô construindo Peraí Tá por aqui, nessa direção Nossa, me deram treino muito feio Ali, ó Eu vi No pé Deixa eu vou colar aqui Por aqui Tá, tá, ele tá atras Tem um muro azul Peraí Anda reto, vá Tá atras de um muro azul lá Quebrei o escudo dele Nesse carro tem dois Nesse carro tem dois Onde tu tá tem dois Vai achar em tu Acabei com o jogo de um Tem outro aqui Não moi não Tô longe de tu Vem pra perto, filhão Tá vindo, ó Ai, tá aqui Tem mais um cara vindo aqui Acaba com o jogo dele, tem mais um aqui vindo Acabei com o jogo dele Tem outro duplo, tem outro duplo Não Tá, já vou carregar a 12 Tá vindo pasta, hein? Não Ah, eu tô tendo Léo Léo me ajuda Estou aí Tá perto de tudo Tô aqui Tô aqui Por que ele não atirou, velho, é bot Acho que isso aqui era bot Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Esse cara pode ter me estourado na bala, velho Mano, ele me deu um tiro, velho Minha vida foi tipo... Eu perdi um escudo e perdi tipo... Um emprego Tá dando Ela tá precisando de vida Tem muito mais do que tem, velho Não, eu tô com um rival em alguma coisa Cura aqui Névoa de cura Que merda é essa? Taca na minha cara, encheu tudo Hum, deve ter guarda-se pra um momento melhor Fica com o conhecimento aí Ah, não Acaba com o jogo dele, é muito bom Acaba com o jogo dele Acaba com o jogo dele Acaba com o jogo dele Deixa ele virado Olha o cara, tá escutando, tá escutando Nossa, os caras tão vindo num... Quadriciclo Olha lá direita Tu passou ali, tu viu? Vi Olha, a gente tá brigando com alguém 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 Peguei ele aqui Pegaram Léo, 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 Léo Lugar merda, lugar merda Ele cua aí Ele tá com a fuga atrás, cuidado Tá sozinho, tá sozinho Ele tá com Deus Tem outro aqui, tem outro aqui Meu Deus, eu tô errando tudo Matei Tem mais um aqui Eu tô jogando trouxos, senhor Ah, tem mais um Ah, ele é tu não Cara Me ajuda aqui, me ajuda aqui Ai, que raiva Tava com todas as armas carregando Eu preciso urgente curar, velho Entra aqui no banheiro Entra aqui no banheiro Urgente Vamos fazer uma carícia É Vamos tomar aqui um Ei, tomar aqui um negócio Tô ouvindo o passo, velho Tem mais um aqui Tem mais um Deixa eu entrar no banheiro Carrega tudo aí, vai Carrega tudo, vai É tu agarrando minhas duas, espera aí Meu Deus do céu, quanto item, vai Tem mais um Tem mais um Eu tô ouvindo mais fácil Mais um Não é possível O jogo deve estar com o cross play Com a galera tipo no X-Box Esspada e tirar o médico da gente. Eita, crostei. Bote, bote. Tá muito estranho, velho. Tô jogando muito bem. Tá rebolhando as crianças. Tá rebolhando as crianças. Vem cá, criança, que sabe construir. Vem cá que eu sei atirar. Leo? Oi. Não, tô coletando a munição. Tá, vou pegar. Cadê meu item? Prontinha. Era um negocinho azul, sumiu. Vou ver essa arma aqui mesmo. Ih, Leo, a barreira não esqueceu. Tem mais um, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Aqui, 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 onde eu tô. Ping, ping, ping. Ele vai aparecer onde eu tô aqui de frente pra mim. Tem um ping azul, né? Nossa, que pipoco do caramba. Só foi um. Ah, que bom. Que susto, velho. Falando pipoco, pensando que ele tinha morrido. Não, 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 não. Mas ainda bem que tem a van aqui pra regenerar. Vamos andando, vamos andando. Ó, tem um cara ali no meio. Ali no meio, ó. Ali. Eita, me pegou. Meu Deus, eu quase morri. Viva ali, suco. Tem um suquinho lá atrás, ó. Ai, me morri. Sai. Doze e um. Ah! Ai, que... Matou um monte, cara. Cara, ele me matou muito rápido. Fiquei muito ruim ali. Olha, ele vai morrer. Ah, ele morreram. Ah, velho. A gente morreu pros que... A gente tava no meio da lambança, velho. É que começou aquilo ali, tá ligado? Zicarde. Zicarde. Aí da montanha, esse modo aqui, né? Quase. Mano, eu bebi Red Bull agora. Eu jogo sem que eu cuspir. É que... É que...